Minha coisa mais linda! Como é que vocês estão, hein? Bola de mais um vídeo com a Avon. Eu disse pra senhora que essa semana a gente já tem muita coisa da dona Avon aqui nesse canal cheiroso. E estamos tendo, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês produtinhos, lançamentos, alguns últimos lançamentos da Avon que vale a pena você ter no seu cantinho de makes, tá? No seu cantinho de maquiagem, produtos que, na minha opinião, vale super a pena vocês terem em casa. Então já deixa o like do amor, se inscreve no canal se você quer saber que produtinhos são esses, minha amiga, que é a coisa mais linda do mundo. E bora começar esse vídeo! São produtos que eu já testei todos com vocês aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Eu vou começar com um que não é tão lançamento, não lançou esse ano, mas, se não me engano, ele lançou no final do ano passado, então tá valendo ainda. Que é, gente, esse Primer Magix, que vocês sempre vêem eu usando ele aqui quando eu vou gravar vídeo de make, ou vídeo de make só com a Avon, eu sempre uso ele. Por que que eu trouxe ele, embora ele não é um produto tão atualizado, um lançamento tão, assim, recente? Porque ele é um produto que você pode usar ele, tanto como, realmente, como Primer, antes da maquiagem, ou você pode usar ele pro dia a dia, entendeu? Então é um produto que a gente tem que ter em casa. Quando você faz o seu skincare, que você coloca ele, a pele, a minha pele, a nossa pele fica mais uniforme, ela fica diferente, sabe? Além de macia, além de maravilhosa, ela fica uniforme. Então é um produto que, além de segurar a maquiagem, se você usar ele sozinho, ele vai aí uniformizar a sua pele. Então é um produto que quase faz parte da minha rotina de skincare, sabe? Tem dias que eu não quero colocar maquiagem, aí eu tremei minha rotina e passo ele, e sinto a minha pele mais nivelada, mais uniforme. Então é um produto que vale demais a pena vocês terem, até porque você pode usar um dia a dia, que vai deixar a sua pele muito bonita, sabe? Muito maravilhosa, assim, aveludada. Então por isso que eu trouxe ele, tá? Ele não é atual, ele não é tão atual, mas ele foi nos últimos lançamentos também, que teve no final do ano passado. Então, vale a pena. Outro produtinho que eu trouxe aqui, eu trouxe ele, assim, por quê? Ele vale a pena, mas porque ele é muito bonito, sabe? Porque a Color Trend tem desse produto e é tão bom quanto é mais barato, que é essa paletinha de sobrancelha pretinha aqui, tá? Ela é linda, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Tem um pincelzinho também que é muito bom, por sinal, esse pincelzinho, olha só, ela é assim. É, óbvio que tem coisas aqui que não tem na paletinha da Color Trend, né? As duas são da VON, né? Por isso que eu tô falando aqui, porque as duas são da VON Color Trend e essa. Porém, essa daqui tem essa serinha aqui, ó, que ajuda muito a fixar essas sombras, entendeu? Na Color Trend não tem. E também a embalagem, que é muito bonita. É uma embalagem que eu acho muito chique, muito bonita, muito... Eu gosto de embalagem, né? Eu compro muita coisa pela conta da embalagem, eu sou muito, assim, de olhar, se eu gostei, eu levo, pode ser ruim a coisa. Mas se a embalagem é muito bonita, eu levo e faço de decoração, coloco pra enfeitar minha penteadeira. Mas esse também é bom, além de ser bonito, ele é bom. Eu tô falando da Color Trend, porque a Color Trend é mais barata que essa. Mas se você gosta de uma coisa mais resistente, até porque essa paletinha, ela é mais resistente do que a da Color Trend, né? Eu digo assim, da Color Trend, ela é muito boa na pigmentação, ela é muito bem pigmentada também. Só que ela é frágil, né? Ela tem uma embalagem inferior a essa daqui. Então, pra você que gosta de uma coisa mais resistente, uma coisa bonita, né? Que chama mais atenção, assim, que você olha, nossa, que coisa rica, coisa chique. Essa aqui vale a pena, tá? É tão boa quanto a outra, mas essa daqui, ela tem mais... Ela é mais rica, ela é mais, assim, chique, posso dizer. E mais resistente também na questão da embalagem, e enfim. Também tem o lance da serinha, que não tem na Color Trend, tá bom? Mas as duas são boas, tá? As duas são boas. Bom, esse que eu vou mostrar agora, foram os lançamentos dessa semana. Vocês sabem, na minha opinião, que tipo, vale a pena ter, vale a pena. Nos vídeos eu falei que vale a pena, mas assim, eu trouxe aqui pra ficar registrado, tá? Até porque, se alguém não assistiu a resenha, vai assistir aqui, vai ouvir eu falando aqui também, vale a pena, né? Bom, começando com essa Delicious Tint, essa daqui é a uva. Eu gravei vídeo semana passada pra vocês, e ela é muito boa, é muito boa, muito pigmentada, fácil de esfumar, é um produtinho fácil de usar, né? Ela serve tanto como lip tint, como blush, então ela é muito fácil pra usar, eu gostei demais dessa linha tint, ela é bem molenguinha, né? Cuida, ela é bem líquida, mas ela dá certo, entendeu? Dá certo, vai com calma ali, ela absorve super rápido como blush, então eu gostei muito dessa linha, por isso que eu trouxe aqui, falando que vale a pena, a da Color Trend, a Color Trend tá maravilhosa, tá arrasando nos lançamentos, é tudo de uma ótima qualidade, e num precinho muito bom, né? Então eu tenho gostado muito dos lançamentos da Color Trend, parabéns Color Trend, parabéns Senhora Vom, esse daqui é um produto que eu gostei muito, né? Tem cheirinho de babalú de uva, ai que delícia aquele cheirinho de babalú, sabe? Muito gostoso, óbvio que a Emily e a Ellen já tá com os outros, né? Também tem o de laranja, e tem o de morango, já tá com elas, e eu fiquei com o de uva, então eu amei, também indico, também vale a pena os lançamentos. Esse daqui, testamos essa semana, teve vídeo aqui no canal dele, e ele foi uma, como posso dizer, eu não fiquei surpreendida, porque eu sabia que eu ia gostar dele, eu só fiquei surpresa com a textura dele, que eu não achava que ele ia ser realmente em gel, que é o nosso gel para as sobrancelhas, olha só, da Color Trend também, tem muita coisa da Color Trend aqui, e cara, ele me surpreendeu demais, ele é muito bom, ele pigmenta muito, eu acho que ele foi um lançamento da Color Trend, que veio pra ficar, sabe, que é a Color Trend vira e mexe, e tira de linha algumas coisas, né, eu acho que esse veio pra ficar, porque ele é muito bom, acho que vai sair muito, o pessoal vai comprar bastante, porque ele é muito bem pigmentado, ele realmente é em gel, e ele rende muito, é aquele tipo de produto da Avon, que fica a vida, acompanha a nossa geração, entendeu, tipo isso, então eu amei esse produto, esse lançamento, ele é muito bom, pigmenta muito, cobre muito bem, não transfere, então é mais um lançamento, que vocês tem que testar, vale a pena, um preço muito bom também, vale a pena testar, e vale a pena vocês terem em casa, principalmente você que não trabalha com maquiagem, minha filha, esse produto aqui, você não precisa de mais nada, é aquele produto de sobrancelha que você tem, não precisa de mais nada, tá bom? Muito bom, muito maravilhoso, adorei também esse lançamento, também vale a pena, tenho dois botões aqui, também da Color Trend, daquela linha, hashtag queridinhas, quem lembra? É queridinhas que fala, acho que é, que é esses botões aqui, ó, tá vendo que essa embalagem aqui, da Color Trend também, que essa embalagem é a coisa mais linda, então a primeira coisa que eu tenho que dizer, é que a embalagem é muito bonita, é, eu só fiquei chateada com um batom, com uma cor, eu tenho só três cores, né, eu tenho o vinho, tenho o pink, diva, e tenho o roxo vibes, o vinho é aquele lá, que parece, que fala que é vinho, mas é vermelho, então ele eu nem trouxe, porque aquele lá, eu não indico pra vocês, porque eu vi que a cor não condiz, com o que tá no catálogo, mas esse daqui já, já é o que tá no catálogo, então por isso que eu trouxe eles, porque eles tem um toque muito gostoso na boca, não é cremoso, mas também não é super mate, né, eles tem uma durabilidade boa, e as cores são fiéis, tá, esse pink diva, e esse roxo vibes, que são as cores que eu já testei com vocês, inclusive o roxo vibes, é esse que tá na minha boca, ó, é o roxo vibes, então são duas cores, dessa linha, que vale a pena ter, porque se compre o que promete, na questão de cor, tá, que tá no catálogo, mas assim, elas são de textura, ela é muito boa, ela é muito gostosa, não fica apeguento, tem uma durabilidade boa também, então acho que é uma linha que também vale a pena vocês terem, tá, porque é baratinho, e também ela é bem boa, outro batom, mas esse não é da Color Trend, é aquele batom, Lip Sculpt, da Avon, esse daqui, cara, esse batom vale muito a pena vocês terem, pela qualidade, na pigmentação dele, e durabilidade, tá, embora, eu acho que vem muito pouco produto, pelo preço dele, entendeu, porque ele não é tão barato, e eu acho que vem pouco produto, olha só, vem isso daqui, tá vendo, e, mas ele tem uma cobertura maravilhosa, esse desenho de triângulo aqui, ó, ajuda muito na hora da aplicação, sabe, ele é bonito, ele tem uma ótima durabilidade, ótima durabilidade, ele não é, ele não é cremoso, também não é seco, ele tem, é um toque aveludado, entendeu, eu compraria sim, outro batom dessa linha, não teria coleção completa, porque eu acho que não tem necessidade, mas, eu compraria mais um deles sim, mais umzinho só, sabe, que eu sei que eu vou usar, porque além de bonito, que a embalagem dele é muito bonita, toda preta assim, minimalista, ó, eu pelo menos gosto, ele tem uma pigmentação muito boa, ele cobre muito bem os lábios, eu adoro batons, que você passa uma vez, já cobriu, sabe, eu acho que é essencial isso, e ele faz isso, então eu compraria sim, esses lançamentos mais recentes, eu acho que ele também vale a pena ter em casa, esse eu acho que super, hiper mega, vale a pena vocês terem, principalmente você, que é uma mulher básica, tipo assim, Sueli, eu gosto de ter um produto pra usar pra tudo, quer ter um produto pra usar pra tudo, cara, é esse aqui, 3 em 1, a Bon Color Trend, esse daqui, que eu gravei também essa semana, gente, você faz olho, você passa batom, você passa blush, tudo com isso daqui, é muito top, muito maravilhoso, vale demais a pena vocês terem, essa cor que eu tô aqui, é a cor, peraí, que eu vou ver, Malva, é o Malva, que parece mais o rosa mesmo, sabe, mas tem várias outras cores lá, e é muito legal, gente, ele seca super rápido, esfuma muito bem no olho, esfuma muito bem na bochecha, então vale a pena ter isso daqui, você mulher prática de 2021, você vai amar isso aqui, pelo menos esses dias, né, inclusive, esses daqui, cara, vocês tem que ter, não é barato, não é barato, eles não são baratos, vende na unidade, não são baratos, mas, os que eu tenho aqui, são os que vale a pena você comprar, e ter no seu kit de pincéis, que são, os pincéis da Avon, meu tá sujo, eu acabei de usar pra fazer essa make, mas, esses pincéis da Avon, gente, são de uma qualidade, mas de uma qualidade, assim, que eu não sei te dizer, não sei te dizer, eu compraria muito outros, desses daqui que eu tenho, tá, eu tenho de pó, que não tá aqui no momento, tenho de pó, tenho esse que é o de blush, esse que é o de base, e esse de sobrancelha, ó, que ele pinteia muito bem, eles são dois em um, ó, tá vendo, tem essa parte pra aplicar, o seu pigmentação, seja ela em creme ou em pó, e esse aqui que vem a escovinha pra pintear, que eu adoro, esse que é o pincel Kabuki, muito bom, muito maravilhoso, tô quase comprando o outro, esse é o de blush, tá vendo que ele tem uma pequena jatadinha, ó, pro lado, né, pequena, não muito, então eu tenho esses três, fora o de pó, que ele tá na minha necessaire, gente, mas eu tenho ele, tá bom, é muito bom também, então esses quatro, eu compraria muito de novo, porque são os pincéis que eu mais uso, que a gente mais vai usar, né, o que mais usamos na maquiagem, e que vale a pena ter, não é barato, não é barato, mas vale a pena você ter, tá bom, esse que eu falei, agora aquele pincel de iluminador, esses assim, eu não acho que vale tanto a pena não, mas esses daqui, ó, essencial, os lançamentos, melhores lançamentos que eu tive na Avon, agora por último, e não menos importante, bem dizer, bem importante, tudo que eu falei aqui, um lançamento que vale muito a pena, e toda vez que vocês verem no site, gente, no valor super abaixo, igual tava esses dias, que ela estava por, ela estava por 27 reais, não durou 10 minutos, entrou indisponível, são essas paletinhas da Avon, essa daqui é a Radiante Rosé, e ela é a coisa mais maravilhosa, que eu já usei na minha vida, tipo assim, ela não é uma paleta de sombra, uma simples paleta de sombra, sabe, ela é muito pigmenta, além de linda, né, ó, porque ela é muito linda, ela é de uma pigmentação única, esse dia eu tava usando ela, porque eu gosto muito de uma paletinha, que eu tenho aqui, da Ruby Rose, né, eu amo a Ruby Rose, eu tenho bastante coisas da marca, e as paletas da Ruby Rose são ótimas, e eu queria fazer uma comparação com as duas, se vocês quiserem, eu até trago aqui pro canal, fazendo um olho com uma, e o olho com o outro, porque tem cores parecidas, uma da outra, essa da Avon, ela ainda é mais pigmentada, ela ainda dura mais no olho, sabe, é de uma qualidade, gente, muito top, muito boa, e muito mole, aliás, nem mole não, né, eu coloquei no carrinho, aquela dourada, né, dessa linha aqui, que será que é a Rose, e tem também a dourada, e só que acabou, em 10 minutos, entrou disponível, eu não consegui ter, aquela naquele valor, essa aqui eu paguei mais caro, eu paguei 80 reais, no meu valor de revendedora, e daí, no próximo mês, apareceu ela por 27 reais, se eu não conseguir comprar, entrou disponível, então, toda vez que vocês veem que entrou assim, nessa promoção, já compra, porque sim, gente, ela vale a pena ter, vale a pena ter, eu achava que eu me arrependi, de ter comprado ela, sabe, mas não, depois de ter tido várias vezes, eu vi que ela é de uma qualidade muito única, e é um lançamento assim, que vale demais a pena vocês terem, eu acho que pra quem é maquiador, também vale muito a pena, ela é muito única, ela é muito maravilhosa, top demais, e pronto, minha amiga, esse foi o vídeo, comenta aqui se você tem algum desses produtos, se vocês gostam, se vocês também indicam, se nesse lançamento todo tá lançando, qual foi o seu preferido até aqui, tá bom? Vai no meu Instagram também, pra gente conversar mais por lá, e é isso, um beijo nesse coração da minha vida, coisa rica, e a gente se encontra amanhã, no próximo vídeo, como eu disse, semana rechada de coisinhas, de videozinhos da VON, beijão e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.